Olá, tudo bem? Hoje nós vamos finalmente falar sobre um assunto muito esperado. É, qual é o melhor corpo mexe feminino? No caso, a minha opinião, claro. Foram muitas perguntas por MI, por comentários no canal e até pessoalmente também. Mina, qual seria o melhor corpo mexe? Então eu listei os três melhores na minha opinião. Depois do último comentário sobre corpo mexe no canal, que foi da Jéssica Vilela. Olá, boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta. Aliás, é mais pedir a sua opinião. Qual marca de shape mexe você mais indicaria? Em todos os sentidos, desde roupas fris ou até mesmo mais em conta, baratas. Ao modo de mexer e editar ele? Se fosse hoje, com toda a sua experiência, qual marca e modelo mexe que você escolheria para comprar? Poderia me ajudar, por favor? Bem, a dúvida da Jéssica é a dúvida de muitas pessoas que também acabam entrando no Second Life, tipo de paraquedas e é tudo mexe. Ou então, passaram um bom tempo sem jogar e perderam essa transição muito importante, que é a parte do mexe, que começou com as roupas e agora está nos corpos. Também já tinha cabelo, então tudo ficou muito diferente. Eu analisei todos esses pontos que ela me falou sobre achar presentes fris, sobre achar também skins fris ou mais em conta, ou simplesmente achar, porque tem alguns corpos que você não encontra quase nada para eles e aí é uma grande desvantagem. Então eu listei os três, na minha opinião, melhores em tudo isso, inclusive sobre o modo de mexer, no caso é mais aúde ou vestir, etc. E agora nós vamos começar. Vamos para o terceiro lugar. E o terceiro lugar, gente, eu botei o beleza. Por quê? Mas, mina, por que se você adora o beleza, inclusive eu estou usando aqui meu corpo freia, que eu amo, claro, mas tem vários fatores aí que deixam ele para o terceiro lugar. Primeiro é o valor. O corpo custa mais ou menos 4 mil lindens, que a gente chama de K, custa mais do que isso. Ele vem em três corpos, vem o Vênus, que é mais sequinho, vem o Isis, que é o bem mais conhecido, que você encontra também muita roupa e coisa para ele, inclusive free. Sapato também, para o pé beleza, ambos têm a mesma forma de pé, então se foi sapato beleza, cabe. Tem essas vantagens. Tem o corpo freia, que na minha opinião, para quem quer ter um corpo com mais curvas, é o mais bonito. Então aí o beleza vai ficar para trás por causa disso. Ele antes ficava na frente, na minha opinião, porque ele era um pouco mais em conta e tinha todas as poses de mão. Você pode saber mais sobre o corpo beleza vendo esse vídeo aqui no card, que mostra a última atualização do corpo beleza. E aí entra a questão das atualizações, tá gente? Porque o corpo que hoje está no terceiro lugar, amanhã ele pode estar no primeiro, tá? Porque também as vantagens podem mudar com o tempo e também os corpos são atualizados. E sempre, pelo menos até hoje, essas atualizações são gratuitas. Então a parte de poses de mão não é mais uma vantagem. Por quê? Porque agora o que está rolando são mãos mesh, não são mais essas mãozinhas de poses estáticas. Então isso não é mais uma vantagem. Os três corpos podem ser uma vantagem ou não. Roupas para corpo freia, hoje são mais encontradas, mas nem tanto. Então é o corpo que eu gosto mais, então eu não encontro tanto assim. Mas você encontra mais fácil peles, etc. E ele encaixa, pelo menos até hoje, não vi nenhuma cabeça que não encaixe bem no corpo beleza. E também as mãos bento, também tem o encaixe bom também. Eu estou usando aqui, é da vista animações. Que eu também fiz um vídeo mostrando como encaixar no corpo beleza. Que você também pode ver aqui no card. Eu vou sempre estar deixando aqui o card com todas as informações para vocês. Agora a gente vai para o segundo lugar. E o segundo lugar eu vou deixar para o slink. Bem, o slink foi, se não tivesse sido o primeiro corpo mesh que apareceu, assim com essas formas bonitas, do pescoço para baixo, né? Criadores de roupas, as outras lojas, começaram a fabricar coisas já avisando esse corpo que todo mundo estava comprando. Então foi feito muitos sapatos, muitos moldes, né? E mesh para sapatos, roupas. E também criaram-se muitas peles. E aí a popularidade do corpo cresceu muito. E aí você encontra sempre nos presentes algo para slink. Só que era aquele corpinho mais magrinho. Agora aconteceu a atualização e também apareceu também faz um pouquinho de tempo já o corpo Orglas, que é um corpo também cheio de curvas. Ele não fica tão cheio como o shape Freya. Claro que o shape Freya ele fica cheio se você editar, né? Tem a opção se fica maior zona, mas costosona, digamos assim. Bem, e o slink Orglas, ele também fica assim bem cheio de curvas, muito bonito, mas não fica assim muito cheião, não. Mas fica lindo, tá? E eu amei também, você pode ver o vídeo sobre a atualização, que veio muitas coisas diferentes. E agora também ganhou a outra vantagem. A UD, a UD dela me deixava assim de cabelo em pé. A antiga, quando eu pegava a demo, nossa, que UD, que assusta a gente. Tanta coisinha, tanto nomezinho, você fica meio perdido. E agora não, a UD tá bem mais simples e bem legal de mexer e tem outras funções também bem interessantes. O corpo Slink, os dois corpos têm o mesmo valor. Só que tem aquela coisa, você tem que comprar mãos e pés separados. Mas se você comprar separados, não ficava mais do que o corpo Maitreya. Não custava mais do que R$2.750, além disso. Ele custava bem menos. Então, o que que acontece? Tem outra coisa aí, muito interessante no Slink agora, que são as mãos Bento. Sim! Mãos Bento Slink, isso mesmo. E se você for na loja, você não vai mais ver as mãos, as poses de mãos estáticas como antes. Você só vai ver a mão Bento pra comprar. E a gente vai lá dar uma olhadinha. E ver também como é que você que já tinha mãos Slink, pode sim pegar a sua mão Bento. E bem aqui em cima você já vê os dois corpos. Esse valor de R$1.250, cada um vem sem as mãos e sem os pés. E aqui vem, você pode comprar o pezinho separado. Preferência o height, porque aí você vai poder, ó, R$675. Calçar sandálias altas. E tem muita sandália alta free. E até flat também, que é o pezinho baixinho, tá? E aqui, ó, você não vê mais as poses de mão estáticas. Você só vê aqui as mãos Slink Bento, tá? Bento Hand Animations, só. E também tem Omega Aple. E também, uh, Slink. Então se você também tem, pelo menos o que tá dizendo aqui, se você tem a skin das mãos Slink, então também vai pegar nessa mãozinha aqui, tá? Ou então, ó, Omega, tem duas formas de aplicar. E ela vai custar R$875, se você não tem mão Slink ainda. Mas se você já tem, você só vê aqui, ó, no Redelivery. Redelivery, clica aqui para abrir a página de Redelivery. Você vai clicar, vai abrir a página. E aqui vai mostrar links com produtos que você comprou na loja Slink. A pastazinha, o objeto que você vai receber. E aí você já vai receber a mão Bento. Então, vamos finalmente ao primeiro lugar. E o primeiro lugar, na minha opinião, seria o Corpo Mesh Maitreya. A loja Maitreya, ela sempre fez ótimas roupas em mesh. E ela é bem antiga. Eu tenho até, tinha uma roupa também que era de lá e a textura é bem incrível. O Corpo Maitreya tem várias skins, tem uma hoodie bem simples de usar. Tem as três posezinhas de pé. Você não precisa comprar outros pés, tem as três poses. É fácil de achar sandália. É muito fácil de achar presentes, frizz. Se você tiver o Corpo Maitreya, você pode até viver sem praticamente comprar nenhuma roupa. Ou sapato, porque a primeira opção das lojas, quando elas criam roupas e sapatos, é visando o Corpo Maitreya. Porque ele aí foi um dos primeiros Corpos Mesh. Eu posso dizer que depois do Slink foi o Maitreya, aí também veio o TMP. Mas o TMP eu super não recomendo, porque ele é muito difícil de conseguir tudo e ele é muito caro. E tem outras coisinhas também que eu não gosto. Eu nem uso o meu Corpo TMP. Mas enfim, o Maitreya tem lojas que só fazem roupa para Corpo Maitreya. E fica sempre bem mais perfeito. Não sei se é porque ele é mais antigo, mas enfim, é como se fosse uma febre. O Corpo Maitreya domina. Você vê aplicadores para skin, aplicadores para tatuagem. Você vê muitas coisas frizz. Ele encaixa com, até hoje, pelo que eu vi, todas as cabeças mesh. E que se compra, claro, as frizz. São cabeças novas que as pessoas criam. Então não sei se vai caber assim tão bem. Mas as outras encaixam muito bem. Todas as mãos bento também, eles já visam também para encaixar no Corpo Maitreya. Então o Corpo Maitreya fica aí na frente. E o valor dele é R$2.750 lindens. E com as outras vantagens, você sai na frente aí. Ninguém me pagou nada para fazer esse vídeo, tá? Eu estou fazendo já como uma dica. E é minha opinião. Isso também pode mudar porque acontecem as atualizações. E se você não for inscrito, não esquece de se inscrever, hein? Para acompanhar os nossos novos vídeos. E também não esquece de deixar o seu like aí no vídeo. Para ajudar o canal Vida de SL. E também de compartilhar esse vídeo. Claro que aqui é a minha opinião. Convivendo aí com esses corpos, analisando e tudo. Mas você também deve ter a sua opinião. Também é o seu gosto. Não é o meu. Então, eu gosto muito do Freya. Que é o Corpo Beleza. Que no meu caso aqui ficou em terceiro lugar. Por indicação. Mas então, tudo não é só porque uma pessoa indica. Também é porque você gosta. Muito obrigada por assistir o vídeo. Beijinhos. E até o próximo vídeo.